Então, ouvir o teu nome desperta emoções dentro de você. Desperta. Então, falar o nome do teu cliente, escrever o nome do teu cliente, faz toda a diferença no processo de vendas. Aline, me dá um exemplo de como o nome vai fazer diferença no meu processo de vendas. Por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui com vocês, nesse momento. Poderia ser uma live shopping, não poderia? Poderia ser uma live onde eu estou vendendo os meus produtos, porque eu ensino isso para as minhas alunas também. Então, poderia ser uma live shopping. Se na live shopping eu falo com todo mundo que está chegando, está vendo? Se eu falo o teu nome no meio de uma live shopping, é praticamente certo que você não vai sair da live. Você vai querer ficar até o final. Você vai querer ficar para ver se eu vou falar teu nome de novo. Você vai querer assistir, você vai convidar outras pessoas. É natural isso. Nós gostamos de atenção, nós gostamos de carinho. Nós gostamos, independente do teu grau de carência, ou do grau de carência do teu cliente. Todo mundo gosta de um carinho. Todo mundo gosta de ser bem tratado. E falar o nome da pessoa faz com que ela saiba que para você ela não é mais uma. Quando eu falo com todo mundo, quando eu abro a live e falo com todo mundo, eu falo boa tarde, gente linda. É uma forma de eu me comunicar com todos vocês, independente de ser homem ou de ser mulher. Mas quando eu desenvolvo as minhas lives, eu falo o quê? É o nome da meio Amélia, meio Emília, que é a Roberta. Da Bruna Cabral, do Marcelo Crossara, Patrick, Gileade. Entende o quanto isso faz a diferença? Então, quando você chama um cliente para conversar, ou quando você manda uma mensagem para ele, a primeira coisa que você precisa saber é o nome dele. Vai em uma loja. Eu te convido a fazer esse teste. Vai em uma loja popular. Uma loja que tenha muitas pessoas. Muitas pessoas. O vendedor geralmente vem para você e fala assim, ó, meu nome é tal, né? E se você precisar, você me chama. Você sabe o nome dele. Mas ele não sabe o seu nome. Você já entrou numa loja chique? Já? Você já entrou numa loja com um atendimento mais personalizado? Se você já entrou numa loja com um atendimento mais personalizado, uma loja mais sofisticada, você vai ver que os vendedores são treinados a perguntar o teu nome. Então, eles falam primeiro, Oi, qual é o seu nome? Aí eu falo, meu nome é Aline. Então, meu nome é Roberta. Meu nome é Angélica. Meu nome é Bruna. Eu estou aqui para te atender. Vamos ver o que você veio buscar hoje. No que eu posso te ajudar? Olha, você viu essas coleções? O que chegou? Gente, isso é elevar a experiência de venda. E uma coisa que eu falo para as minhas alunas, e eu vou falar para vocês aqui hoje na live, é que o Brasil é um dos piores países com relação a atendimento no comércio. É um dos piores países. As pessoas não são treinadas a atender. Elas não são treinadas a saber aquilo que os clientes querem, a usar gatilhos mentais para ajudar o cliente no processo de escolha. Elas são ensinadas a utilizar gatilho mental da liquidação, da promoção, do último, do tá acabando, do Black Friday, da metade do preço, leve um, pague dois. Leve um, pague dois foi ótimo, né? Leve dois, pague um. Então, é isso que é treinado. Não é treinado a te oferecer uma experiência de venda. Então, quando o cliente procura por você, artesão, ou você procura por ele, levando uma experiência diferenciada, as chances de você ter a autoridade, de você ganhar a atenção do teu cliente, são muito maiores. Eu, por exemplo, tenho uma loja, eu já falei sobre essa loja, vou falar de novo. Tem uma loja de roupas, que eu sempre compro roupas nessa loja, porque eu gosto muito, inclusive, escolar é lá dessa loja. E eles mandam muita lista de transmissão. É praticamente todos os dias. Mas é uma lista de transmissão gostosa, leve, né? A forma dela falar é uma forma leve, uma forma legal. E eu sempre abro a lista, sempre vejo. E outro dia, ela mandou pra mim assim, Aline, chegou uma roupa que é a sua cara. Gente, eu parei tudo. Parei tudo. Eu falei, meu Deus, ela falou meu nome. Então, ela não mandou na lista. Ela mandou pra mim. Quando ela falou aquilo, meu coração disparou. Gente, foi impossível não comprar. Impossível não comprar. Por quê? Porque eu sou consumista? Não. Porque eu percebi a sensação de ser especial. Eu senti a sensação de uma loja em meio a centenas de clientes lembrar de mim. Eu senti isso. E existe um outro gatilho mental lá que vocês vão aprender, Que é a tal da reciprocidade. Que quando você se sente especial, O que você quer fazer pela pessoa que fez com que você se sentisse especial? Você quer prestigiar ela. Por que eu abro live todos os dias? Ah, eu tenho um propósito. Tenho. Tenho um propósito. Ah, você tá fazendo propaganda do teu negócio. Também faço propaganda do meu negócio. Ah, é porque você ganha engajamento. Também ganho engajamento. Mas se todos os dias, depois desses três anos, Eu abrisse a live e tivesse três pessoas, Ou não tivesse nenhuma pessoa vendo a live, Será que eu estaria aqui todos os dias? De segunda a sábado? Será que eu me sentiria especial o suficiente? Ou será que eu iria diminuir a frequência? Desanimar. Porque a gente desanima, gente. A gente precisa. Porque eu vou ser especial, não é? Porque eu amo vocês. E é retribuição. É retribuição. Né? É desse lado daí, desse lado daqui. É um relacionamento. E eu sou mãezona. Eu sou aquela mulher romântica. Então, eu não poderia ser morna aqui nas lives, Nesse relacionamento. Mas é um relacionamento. Vocês falam comigo daí. Eu falo com vocês daqui. Isso nos alimenta. E a gente continua junto. Você acha que para o teu cliente é diferente? Você acha que para o teu cliente é diferente? Que ele não vai amar se sentir especial? Tchau. Tchau. Música 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 Música